MANTER A FÉ E A ESPERANÇA Por maior que seja a dificuldade pela qual esteja passando, não desanime. Confie, mantendo a fé e a esperança. Não se esqueça de que Deus não dá uma cruz mais pesada do que aquela que podemos carregar. Ele dá a lição e as provas, conforme o nível de entendimento e evolução do Espírito. Nesta escola chamada Terra, há alunos em diversos graus. Há alguns mais adiantados, outros mais atrasados. Mas o mais importante é que todos estão aprendendo de um jeito ou de outro. Busquemos compreender as nossas limitações e as dos outros, sem jamais perder a fé e a esperança. A fé e a esperança são as vitaminas essenciais para mantermos a nossa saúde física, emocional e espiritual. Lembremos-nos de que Jesus está no leme deste barco da vida, nos guiando e nos amparando em todos os instantes. A fé e a esperança é que Jesus está no leme. Obrigado.